Bom pessoal, Konishuá aí para a segunda turma do Judô Via Sapiens, uma boa tarde a todos, né? Estou aqui aí para passar para vocês aí um pouquinho do que a gente faz no Judô, os exercícios adaptados para a gente fazer em casa e não deixar a gente perder o nosso condicionamento que a gente conquistou aí nesse começo de ano, tá bom? Bom, lembrando que não precisa fazer rápido, né? Muitas vezes a gente pode fazer um pouquinho mais devagar para fazer com mais perfeição, né? Não adianta fazer rápido e fazer tudo errado. Aquecimento básico então, né? Vamos lá. Mão na cintura, girando o quadril. E-chi, e-sa, chi, ko, roko, i-chi, hachi, keu, ju, ae, girando o braço para trás. E-chi, e-ni, sa, chi, bo, roko, i-chi, hachi, keu, dio aí para frente. E-chi, ne, sa, chi, bo, roko, i-chi, hachi, keu, ju, ae, esforço. E-chi, ne, sa, chi, bo, roko, i-chi, hachi, keu. De o lado, o orelha no ombro, rotação de pescoço. Ae, saltando. De o lado, o orelha no ombro, rotação de pescoço. Abre e fecha a perna. De o aí, colo chinelo. Ae, pole sapato. Elevação de pernas. Pessoal, então nós vamos trabalhar um pouquinho dos membros inferiores. A gente sabe que o judô, a perna é muito importante, tem a perna forte, tem uma base forte que a gente fala. Então a gente vai começar aqui, pegou a faixa, dobrou no meio. Colocou aqui, estiradinho no chão, retinho. Nós vamos fazer quatro séries, quatro séries de exercícios. Segurando a faixa, saltou lateral, vai para frente e volta, saltando de costas. Então é isso aqui. Isso. E voltou. Essas aqui são oito vezes, duas séries. E depois nós vamos fazer mais duas séries, saltando aqui, de frente. Chegou aqui, faz a rotação, gira e volta de frente. Tá? Essa aqui nós podemos fazer duas séries de oito, indo e volta. Tá bom? Continuando o nosso trabalho de pernas, né? Nós vamos fazer a posição do jigou hontai, tá? Jigou hontai, você ó, abre as pernas, flexiona, coluna reta, né? Ó, a base aberta, tá? É como se fosse sentar no banquinho. Importante, olhar para frente, não olhar para o chão, tá? E estar sempre com a coluna reta. Então é isso aqui, ó, tá? Voltou, jigou hontai, ó. Voltou, jigou hontai. Podemos fazer quinze vezes, tá? O jigou hontai. Depois nós vamos fazer o migui jigou hontai, tá? Migui é direita, então perna direita na frente, jigou hontai, tá? Então, lá, migui jigou hontai, ó. Perna direita na frente, voltou. Migui jigou hontai, tá? Depois nós vamos fazer hidari, né? Hidari em japonês é esquerda, migui é direita. Então, hidari, perna esquerda na frente, flexionou, tá? Coluna reta, olhando sempre para frente, tá? Voltou. Hidari, jigou hontai, voltou. São quinze de cada lado. Então, quinze de hontai, quinze de direita e quinze de esquerda. Pessoal, seguindo a mesma linha, né, no trabalho de pernas, vai fazer aquela posição, ó. Agachou, hipon seoi, né? Braço de hipon seoi, olhando para frente. E aqui, ó, vai fazer o canguru com o hipon seoi, tá? Então, saltou, ó. Olhando para frente. Voltou. Continua na mesma posição, tá? Né? Frente. Voltou. Aí, dez vezes, ida e volta, tá? Tá? Então, uma vai e volta, é uma, né? Vai e volta uma vez. E aí, nós vamos fazer dez. Depois, posição de hipon seoi, de lado. Então, ó, mantém a mesma postura. Tá? Vai na frente e volta. Voltou. Lateral. Frente e volta. Aí, também dez vezes, tá? Pessoal, para finalizar, nós vamos fazer um pouquinho de axi o azar. Então, ó, pegou a faixa, ponta com ponta, segura ela mais ou menos aqui na altura que não encosta no chão, tá? Vamos fazer isso aqui, ó. Vai bater, ó. Tá? Vai bater, ó. Quando ela estiver balançando, você vai fazer o axi, ó. Vai bater na faixa aqui, ó. E vai empurrar ela para um lado e empurrar para o outro, tá? Vamos fazer aí três séries de quinze entradas, tá? Então, ó, varreu, 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 tá? Aê! Pessoal, muito obrigado aí. Até a próxima. Um bom treino a todos vocês aí. Tchau, tchau.